E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que o seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considere se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, até 20 uma vez. Então aproveita aí, clica no botão seja membro ou vai no primeiro link da descrição, que tem vários outros benefícios da hora também. Tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora. Dá uma olhada aí e agora, bora pro react! Eu quero ver a pedra. Agora o cara vai dar a pedra pra eles, né? Eu quero ver a pedra. Ah lá! Que isso? Abraçando o pessoal, mano. Quem é você mesmo? Ah, vai se foder, ô Gauche Chatão, mano O Gauche é simplesmente o personagem mais chato dos Togos, né? Primeiro, do pedそれは isso qualquer coisa Olhe conta Ného! Pensei, vocês estão sempassen Você tem uma polícia Por cima e seno Masaki O que é isso? Masaki Masaki Ele não sabe Masaki 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 Não khawa Masaki Não khawa O Nega Conseguiu Ele tinha saido voando aquela hora O Nega O Nega é muito brabo e aí e aí é uma grandona oi 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 O que é que ele é assim, ó? Ixi Todo mundo vai começar a cair Meu Deus É o bagulho dela caindo Até o bagulho dela caindo é fofo, mano Opa, vai mostrar a coisa, hein? Ó Bia Bia O Lich vai voltar fortão, fica vendo. Verdade, tinha que chegar o Touro, mano. Tinha que ser o símbolo Nero. Ô, seu magatinho. Sua bruxa sonhada. Caraca, chama de virjão, mano. Tá chamando o que de delinquente? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eita, por aí, o goles? Que legal, felizão. É legal, mano. Olha a perna deles. Ah, mó triste, mano. Ué, que da hora. Ah, eu fiquei triste por ela e pelo irmão dela, mano. Porque ela ainda se manteve feliz, ó. Aí, é isso, cara. Quando eu fico mais divertido. Ah, da hora, mano. Eu gostei do plot dela e tudo mais. Olha o Asta chegou aí, mano. Tava por onde, mano? Perdeu só as luta braba. Aperteu só o que me deu. Aperteu só o que? Aperteu só o que eu vi, ó. Depois, me ensinarei bem. O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que não é fácil, mas... Não, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e ele vai mostrar alguma coisa em o funerário dele aí assim tem uma velhinha e aí e aí e aí e aí e aí Ah, que da hora. Brilha boa que tá tocando agora, hein? Gostei lá. Apenas não tem como... Tira-te? Tira-te? Eu me tua, tipo, 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 tipo... De nada. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora de novo, tipo. Eu tenho que ir embora... Eu tenho que ir embora... Eu tenho que ir embora, tipo, tipo... Não! É verdade, ele é o que está mais desvado. É um homem. 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 É um homem que não se lembra. Eu não posso dizer Yunda, filho. Omae, 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 o que você conhece, eu vou te dar Yunda. Agora é a hora. Como que ele subiu aí? Omae, omae. Nossa, tá mó bonito, mano. Os primeiros episódios estavam muito bem bonitos, assim, tipo, o jeito que foi trabalhado, né, eles eram um trato no início. Eu acho essa cena bem legal. Eu gosto bastante do segundo episódio, tem o flashback lá. Até a próxima. E aí Eu ainda não tenho tempo de lutar. Eu tenho que ir para o caminho. É o mesmo que eu digo. Agora, eu sou apenas meu sonho. Eu vou me torcer mais rápido. Eu vou me torcer mais forte. Eu vou me torcer. Obrigado! Muito bom! Obrigado! Por que você tem que ir para o caminho? Eu vou me torcer mais rápido. Eu vou me torcer mais rápido. Não tem que ir para o caminho. Aí eu vou me torcer mais rápido. Você tem que ir para o caminho. É isso aí. Muito obrigado. Nossa, pra mim também, Tibor. Os primeiros dois episódios de Boku no Hero, você é louco. Muito foda. O primeiro é ele recebendo a notícia lá, de que não pode. E aí o Almighty falando que ele pode, sabe? Nossa, os carinha. É legal se eu mostrasse depois. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Vai mandar a canção Oh mano Tá dando uns falhadinhos Ah que da hora Vai gerar o cantar Ah que da hora Não mano Eu curti muito esse arco Achei mó legal Nossa Teve um encerramento muito bom também Provadíssimo